São três meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidades Como por exemplo, ir ao espaço, lutar com a Moon, ou escalar a torre Eiffel inteira Destruir uma coisa maluca demais, ou lavar o macaco na banheira Surfar o maremoto, criar mini robôs, ou colocar o monstro no divã Achar mais um doutor, pintar um continente, ou enlouquecer nossa irmã Antes que as aulas comecem de novo, temos muito o que fazer Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer Mãe, Phineas e Ferb estão fazendo a abertura da série